Entre as riquezas que saem do nosso subsolo estão os minérios. Sobre sua exploração são arrecadados royalties, uma espécie de compensação econômica pela atividade. Medida provisória sancionada pelo presidente Michel Temer modificou o modo como esta cobrança é realizada no país. O relator da proposta na Câmara defendeu que as mudanças vão beneficiar todos os municípios. Não só os estados e municípios mineradores serão beneficiados com esses recursos, mas 15% serão reservados para os municípios impactados. Então 23 municípios do Maranhão, 21 do Rio de Janeiro serão beneficiados. Com a sanção, as alíquotas cobradas na exploração dos minérios mudam. O minério de ferro, por exemplo, que responde por 75% das exportações do setor, vai ter como alíquota máxima 3,5% sobre a receita bruta e não 2% sobre a receita líquida como era a cobrança anterior. Já o diamante passa a ter uma alíquota de 2%, o ouro de 1,5% e o nióbio de 3%. O ministro de Minas e Energia disse que as mudanças fazem parte da agenda de modernização que vem sendo colocada em prática pelo governo. A gente precisa acelerar os nossos processos, estimular o setor privado. Tenho certeza que a agência dará uma contribuição grande e essas novas alíquotas que hoje nós aqui estamos comemorando, ela fará justiça com os municípios, que é o elo da cadeia, digamos assim, mais fraco de toda essa história e que precisa um apoio da produção para que eles possam fazer frente à quantidade e à demanda de investimentos que é necessário. O presidente Michel Temer disse que a mudança na tributação dos minérios teve oposição das mineradoras no Congresso. Segundo o presidente, isso também ocorre com outras iniciativas propostas pelo governo, como a reforma da Previdência. Michel Temer defendeu que a reforma não retira direitos, mas corta privilégios. Quem se aposenta com 30 mil não irá aposentar-se com 30 mil? Digo eu, aposentar-se-á com 30 mil. Qual é o único gravame que ele sofrerá? Ele terá que fazer uma Previdência complementar. Ou seja, ele vai ter que entrar num sistema de poupança, de Previdência complementar, em que até 5.330 ele recebe pelo Estado, e, além disso, talvez ele perca 600, 700 reais por mês, ganha 30 mil, 20 mil, vai perder 600, 700 reais, mil reais, quem sabe, para dar uma grande colaboração ao país, especialmente a atender ao pressuposto da igualdade, que não é uma determinação do governo, é uma determinação da soberania popular, quando criou o Estado brasileiro em 5 de outubro de 1988.